Na aula rápida de hoje, nós vamos falar sobre a memória musical e algumas dicas para a memorização de peças longas. Existem muitos trabalhos e publicações sérias a respeito da memória musical. Vários tipos de classificações, as suas implicações, etc. Eu exponho aqui um simples resumo, sem a intenção de ir muito profundamente em termos acadêmicos. Dentro dos diversos tipos de memória, eu elegi três que eu acho mais importantes. A memória auditiva. A memória visual. E a memória mecânica. A memória auditiva está relacionada com a música em si, com o discurso musical, com as frases melódicas, os movimentos harmônicos, a estrutura da forma, enfim. Essa é a mais importante, a mais confiável, mas ainda não é o suficiente estando sozinha. A memória visual é aquela que está ligada a uma imagem, que pode ser mental ou mesmo uma coisa física, no caso aqui, a partitura. Se libertar da partitura é o processo necessário para um violonista, na maioria das situações. Mas a lembrança da partitura pode servir de apoio, mesmo depois de você já ter aprendido a peça. A memória mecânica está no movimento dos dedos, na digitação, nos músculos. Essa memória é fundamental, nos surpreende de tão poderosa que ela é, mas também não funciona sem as outras. Eu venho observando que a melhor memória é, na verdade, uma mistura equilibrada das três memórias. Existem alguns exercícios que eu faço para acelerar o processo de memorização. 1. Audição interna. Sem o instrumento, você começa a escutar a música mentalmente, com todos os seus detalhes. Se acontecer de você chegar num ponto que você não se lembra para onde a música vai, você pega a partitura, analisa somente aquele ponto, largue a partitura e continue a sua audição mental. Eu repito esse processo até conseguir chegar no fim da música. E também uso essa mesma técnica quando eu estou tocando com o instrumento e acontece uma falha de memória. Mas o importante é consultar a partitura apenas para o lugar em que você esqueceu. 2. Estudar lento. Estudar uma música na metade do andamento, por exemplo, é como você pegar uma lupa e olhar para a partitura, com todos os seus detalhes. Torna a memória mecânica muito menos automática e mais consciente. Traz uma percepção muito mais detalhista do discurso musical. Uma consistência no aprendizado. 3. Começar em diferentes pontos. Começar a estudar a música não necessariamente do começo, mas começar em pontos variados no decorrer dela. Isso é uma descontextualização do lugar onde você está da música. Isso faz você se localizar melhor dentro da peça. Ampliar e clarear a visão geral da forma da música. Como um ator que é capaz de memorizar um longo monólogo, por exemplo. A ideia central aqui é sempre contar uma história com a música. Conhecendo e dominando os detalhes, mas se apoiando nos acontecimentos, nos acontecimentos dessa história, que dentro da música são representados pela forma, pelos movimentos harmônicos e pelos desenhos melódicos. É isso aí, pessoal. Espero que essas dicas ajudem. E nos vemos na próxima aula rápida. E nos vemos na próxima aula rápida.